Olá, bom dia! 25 de março de 2022, sexta-feira, e vai ser um sextou animado, principalmente para a classe política, porque logo mais às 17 horas o PSB realiza encontro estadual aqui em São Luís. Flávio Dino, Carlos Brandão, Duarte Júnior e outras lideranças dos partidos socialistas vão estar reunidos lá no bairro da Coama, na Batuque, Brasil. Lembrando que recentemente Carlos Brandão se filiou ao PSB. E olha só, aproveitando que a gente está falando de Carlos Brandão, ontem o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, esteve em São Luís. E na oportunidade ele foi acompanhado por Juscelino Filho, Cléber Verde e Gil Coutrin. A surpresa foi a presença do deputado federal Zé Carlos lá na família. Mas o deputado Zé Carlos, que é do PT, já disse Sou leal ao meu partido, e o meu partido já definiu que vai com Carlos Brandão. Tenho amizade com o Everton Rocha, mas a minha participação na FAMEM foi simplesmente por aderir às pautas municipalistas e em respeito aos prefeitos e ao povo maranhense. Ou seja, Zé Carlos descarta qualquer possibilidade de apoiar o Everton Rocha no Maranhão. Agora, falando ao contrário, que deve declarar apoio, é o doutor Gutenberg, atual vice-presidente da Câmara de Vereadores. Ele deve declarar na próxima segunda-feira apoio ao Paulo Vito, que é presidente da Câmara de Vereadores. A eleição está marcada para o dia 4 de abril, e Paulo Vito já tem 20 dos 31 votos, ou seja, ele precisaria de 16 para ser eleito. Com essa quantidade, a eleição é praticamente irreversível. E pensando nisso, pensando na harmonia da casa, no consenso, doutor Gutenberg deve declarar apoio a Paulo Vito na próxima segunda-feira. E é um movimento que deve ser acompanhado pelos demais, Osmar Filho, que ainda está com o doutor Gutenberg, Raimundo Penha, entre outros. E olha só, o dólar ontem chegou ao menor valor nos últimos dois anos. E este valor já está ficando ainda menor, porque hoje já está batendo R$ 4,79. Uma grande oportunidade aí para fazer negócio, principalmente no segmento dolarizados. Você que entende economia, fica ligado, porque aqui em São Luís, inaugurou o escritório da Miura Investimentos. E muito mais do que investimentos, a Miura é uma empresa nacional com gestão patrimonial em 360 graus. Então agora, que o dólar está caindo, a taxa selic está aumentando, e está todo esse cenário aí de incerteza, o melhor é você ter uma assessoria profissional, que entende, que sabe as suas necessidades. Então, aqui em São Luís, a Miura Investimentos está na sala 606, lá no Lagoa Corporate. E para fechar, este sextou, domingo, tem Moto Sampaio. Sampaio e Moto. Inclusive, hoje é aniversário do Sampaio, faz 99 anos. E quem sabe o presente venha domingo, com mais uma vitória sobre o Motoclube. O jogo vale pela terceira rodada do segundo turno do Campeonato Maranhense. O Sampaio está lutando aí para se classificar, ele já está na final, mas pode ganhar o segundo turno e já matar o campeonato. E o Moto está querendo encaminhar a sua classificação para a fase final do segundo turno do Campeonato Maranhense. Então o jogo é no domingo, às 17 horas, lá no Estádio Castelão. Eu fico por aqui e a gente volta segunda-feira. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência e sempre deixo um recado. Se puder, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. E também acesse jbmi.com. Um grande abraço!